Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo a entrevista dos ministros da Fazenda, Nelson Barbosa, e do planejamento, Valdir Simão, sobre o encaminhamento de medidas de reforma tributária. Acompanhe. Do contingenciamento feito por parte da União e também por parte de estados e municípios. Essas propostas são propostas estruturais, são propostas que serão encaminhadas ao Congresso Nacional através de um projeto de lei complementar. Além disso, há assuntos que dizem respeito especificamente ao curto prazo, a 2016, a revisão da meta de 2016 e a atualização da programação fiscal e financeira de 2016, aquele chamado decreto de programação fiscal e financeira que é feito de dois em dois meses. Esses assuntos de 2016, nós vamos tratar deles amanhã, quando nós apresentarmos o novo decreto, a nova revisão das projeções e programações fiscais, e vamos tratar também da proposta de alteração da meta de 2016. Então, hoje nós vamos tratar aqui especificamente das propostas mais estruturais. São as propostas que, se aprovadas, têm um impacto nesse ano, mas têm um impacto também além desse ano. Têm um impacto para a União, mas também têm impacto para os governos estaduais. Nós vamos tratar hoje de quatro temas. O primeiro tema é o plano de auxílio aos estados e ao Distrito Federal. Esse é um programa que vem sendo construído já há três meses. Quando eu tomei posse no Ministério da Fazenda, já no dia 28 de dezembro, se eu não me engano, já fiz a primeira reunião com os governadores. Desde então, foram feitas seis reuniões. A última reunião na semana passada. Nós apresentamos uma proposta, a partir das demandas dos governadores, e desde então essa proposta tem sido trabalhada, refinada, aperfeiçoada, através de um diálogo com os governadores e, principalmente, de um diálogo entre os secretários do Planejamento e da Fazenda com os secretários de Fazenda estaduais. E, a partir dessas conversas, nós chegamos, creio eu, a uma proposta de um mínimo denominador comum para atender as principais preocupações imediatas dos estados e, ao mesmo tempo, fazer isso de uma forma que não só resolva o problema de curto prazo, mas também que crie regras e procedimentos que garantam o melhor controle das finanças estaduais neste e nos próximos anos. Então, eu vou começar por esse tema. Em primeiro lugar, o programa de auxílio de estados e municípios, eu não sei se vocês estão projetando... Está projetando ali? Está. Está bom. Então, essa primeira... Primeiro, eu vou pedir a paciência de todos vocês, porque é um tema inevitavelmente longo, não tanto complexo, mas é um tema longo. Então, eu acho importante passar pelos principais aspectos. Em primeiro lugar, esse gráfico, ele mostra a relação de endividamento dos estados, a relação entre a dívida e a receita líquida dos estados, ou seja, o quanto de dívida você tem para cada real de receita. A barra azul representa o que era essa relação de endividamento em 1999, quando foi feito aquele primeiro programa de refinanciamento de dívida de estados. Foi feito ainda no governo do Fernando Henrique. Naquela época, havia um grande endividamento, o endividamento médio era de mais de duas vezes a receita. As barras vermelhas mostram qual é o grau de endividamento hoje. Vocês podem ver que eles caíram na maioria dos casos, e a média de endividamento dos estados hoje está algo entre 1 e 0,5. Ou seja, a renegociação que foi feita no final dos anos 90, do ponto de vista estrutural, ela teve um resultado positivo. Ela reduziu os índices de endividamento de todos os estados brasileiros, alguns mais, outros menos. Então, hoje nós não temos necessariamente o que nós economistas chamamos de um problema de estoque, de um nível elevado de endividamento como um todo. Porque, na verdade, os níveis de endividamento caíram em relação ao final dos anos 90. O que nós temos hoje é fundamentalmente um problema de fluxo, um problema de caixa, um problema de liquidez no curto prazo. E aí o próximo slide ajuda a demonstrar isso. O próximo slide mostra quais são as projeções de pagamento da dívida dos estados, junto à União, nas condições atuais, e nas condições que nós construímos nesse trabalho dos últimos meses. A barra azul mostra qual é a projeção de serviço da dívida dos estados, da dívida refinanciada pela Lei 9496, de 97, sem nenhum alongamento, como ela está hoje. A barra verde mostra o que seria essa projeção de pagamento com um alongamento de 20 anos. Então, vocês podem perceber que há uma concentração de um pagamento maior nesse curto prazo, na condição atual, com o alongamento se reduz o comprometimento de pagamento agora, nos próximos 10 anos, em contrapartida, esse pagamento se alonga por mais tempo. Então, isso resolve um problema, que é um problema de caixa, é um problema de liquidez, que vários estados estão enfrentando hoje. Lembrando que a economia brasileira está numa fase em que nós estamos vivendo uma redução do nível de atividade, em que o nível de receita, de renda, de vários agentes, tem caído em relação ao que era esperado. A renda das famílias está menor do que se esperava, a renda das empresas está menor do que se esperava, a renda dos estados e da própria União também está menor do que se esperava. Nessa situação, todos têm que se ajustar às suas despesas, mas nem todos conseguem ajustar às suas despesas rapidamente. Então, nesse processo, aparece a necessidade de um auxílio financeiro para que os agentes dos estados, as famílias, as empresas, tenham tempo para ajustar às suas despesas. É com esse propósito que nós estamos apresentando essa proposta de alongamento da dívida dos estados com a União. Quais são os principais pontos disso? Pode passar. Haverá um alongamento da dívida dos estados com a União previsto na Lei 9496 em 20 anos. Ou seja, o prazo dessa dívida iria até meados da década de 2020, até 2027. Além disso, nós vamos alongar por mais 20 anos. Além disso, além da dívida que os estados têm com a União, há uma proposta adicional de autorizar a renegociação das operações de crédito contratadas pelos estados até dezembro de 2015, junto ao BNDES. Nesse caso, promovendo um acréscimo de 10 anos no prazo original, sendo que nos primeiros quatro anos há uma carência do principal. Ou seja, paga-se apenas os juros. Terceiro lugar, nessa mesma iniciativa, também há a possibilidade da União aceitar ativos pertencentes aos estados, empresas públicas, participações acionárias, como uma forma de reduzir o seu pagamento de dívida, seja o estoque de dívida junto à União, seja uma redução da prestação que tem que se pagar à União. Então, o que nós estamos fazendo aqui, na relação entre a União e os estados, nada mais é do que já está sendo feito, em várias formas, no próprio mercado. No mercado está havendo várias renegociações de dívidas, entre famílias e bancos, entre empresas e bancos, nesse período de maior dificuldade. Nós estamos adotando também essa prática de promover essa renegociação, esse alongamento da dívida para auxiliar os estados nessa transição pela qual a economia brasileira passa. Quais são os valores envolvidos nisso? No caso da dívida da União, da dívida dos estados com a União, essa proposta de alongamento tem um impacto estimado pelo Tesouro Nacional, se todos os estados aderirem, um impacto máximo de R$ 9,9 bilhões em 2016, R$ 9 bilhões em 2017 e R$ 11 bilhões em 2018. No caso do BNDES, se todos os estados aderirem, o impacto em 2016 é de R$ 2,2 bilhões, de 2017, R$ 2,4 bilhões e de 2018, também de R$ 2,4 bilhões. Então, o impacto máximo, se todos os estados resolverem aderir a essa renegociação, isso é voluntário, isso é um termo de adesão, o impacto máximo pode chegar a quase R$ 37 bilhões em três anos. Quais são as contrapartidas? Essa é a iniciativa de auxílio. Como eu coloquei, não basta só dar um auxílio. É importante dar um auxílio e garantir que esse auxílio vai resultar numa situação melhor daqui a 3, 4, 5, 10 anos. É importante resolver o problema de curto prazo e encaminhar uma solução também dos problemas de longo prazo. Então, por isso, essa proposta de auxílio vem acompanhada de uma proposta também de reformas de longo prazo, de contrapartidas a serem adotadas pelos estados e municípios para melhorar as suas finanças de modo que a gente não tenha que reenfrentar esse problema daqui a 5, daqui a 10 anos. Nós estamos procurando aqui fazer duas coisas. Atender o problema imediato, de modo a facilitar a recuperação da economia brasileira e, ao mesmo tempo, adotar medidas estruturais para que essa recuperação seja duradoura, seja sustentável, seja compatível com o equilíbrio das finanças públicas, seja compatível com a recuperação do crescimento e com o controle da inflação. Então, quais são essas contrapartidas? São várias contrapartidas. Essas contrapartidas foram desenvolvidas a partir de várias reuniões entre os secretários da Fazenda e do Planejamento com os secretários de Fazenda estaduais. Várias sugestões vieram dos próprios estados. E nós chegamos ao que nós entendemos como um mínimo denominador comum, uma proposta de consenso que atende as principais preocupações dos 27 estados. Primeiro, há uma contrapartida na forma de medidas de curto prazo, medidas que têm que ser adotadas nos próximos 24 meses. A partir da assinatura do aditivo, durante 24 meses, os estados terão que adotar essas medidas, que é vedar a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, exceto o que já é ordenado pela Constituição ou o que já foi estabelecido em lei. É vedar novos aumentos salariais. O que tiver já aprovado em lei está valendo. Não pode fazer novos aumentos. Limitar o crescimento das outras despesas correntes, exceto as transferências aos municípios e ao PASEP, à variação da inflação. Ou seja, manter o valor das outras despesas correntes estável em termos reais. Não conceder nenhuma nova renúncia de receita ou qualquer novo tipo de benefício fiscal. Estão valendo os benefícios existentes. Só que nesse período em que o Brasil, a União, está dando auxílio financeiro, não deve ser adotado nenhum novo incentivo fiscal. Ficam mantidos os incentivos fiscais que já existem. Não nomear novos servidores ressalvados às reposições decorrentes de aposentadoria, falecimento, especialmente nas áreas de educação, saúde e segurança, que são as áreas vitais para manter uma boa prestação de serviço à população brasileira. Reduzir em 10% a despesa mensal dos cargos de livre provimento e nomeação em comparação com o mês de junho de 2014. A base aqui é 2014. Vários estados já fizeram isso. Vários estados, no seu processo de ajustamento fiscal, já reduziram essas despesas, mas nem todos reduziram essas despesas. Então, utilizando 2014 como referência, promoveu uma redução no gasto dos chamados cargos de confiança. Essas medidas vigorarão, terão que vigorar por 24 meses subsequente à assinatura do contrato de alongamento. Se elas forem descumpridas, aí você volta ao pagamento original, você volta ao cronograma original. E os estados têm um prazo, a partir da assinatura do acordo, eles têm um prazo de 180 dias, de seis meses, para tomar essas medidas. Além das medidas conjunturais, de curto prazo, tem também medidas estruturais. O que são medidas estruturais? Medidas que vão valer permanentemente. Não é medida para valer só por dois anos. É medida para valer daqui para frente. Não só para os governos atuais, mas para todos os governos atuais e futuros. São medidas importantes para melhorar as finanças públicas no nível estadual. Quais são as principais? A aprovação de uma lei de responsabilidade fiscal estadual, que tenha, no mínimo, a instituição de um regime de previdência complementar, compatível com regras de equilíbrio atorial, como a União já fez, e como vários estados já estão fazendo. A elevação das alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores, tanto a alíquota dos servidores, quanto a alíquota patronal, para o regime próprio de previdência social. Em média, essas alíquotas são de 11% por parte dos servidores e 22% por parte dos governos. Elevar isso gradualmente para 14,28. Com isso, você vai restabelecer um equilíbrio maior nos sistemas de previdência estaduais, que hoje são um dos principais problemas em vários estados. A proposta é que seja feita essa elevação num período gradual a ser definido, mas que também não seja muito longo. O monitoramento contínuo das contas dos governos estaduais, a adoção de critérios para avaliação pública e periódica dos programas e projetos estaduais, dos orçamentos estaduais, que é uma coisa que nós queremos fazer e vamos fazer, estamos fazendo na União. O ministro Valdir Simão já está pilotando um programa que se chama de revisão das despesas, o Expanded Review, na literatura internacional, que é avaliar o custo e benefício dos diversos programas. Nós já fazemos isso com desonerações. A LRF, por exemplo, manda que as desonerações tenham validade máxima de cinco anos e elas, para serem renovadas, tenham hoje objeto de uma reavaliação. O mesmo tem que valer, nesse caso, para gastos discricionários. Você pode adotar um programa, mas aquele programa, periodicamente, tem que ser objeto de uma avaliação dos seus custos, dos seus benefícios, da sua efetividade. A padronização das estatísticas fiscais, a partir das orientações do governo federal, a ideia aqui é que gradualmente a gente construa um sistema em que nós tenhamos um demonstrativo do resultado fiscal dos estados, da mesma forma que existe um demonstrativo fiscal do resultado do Tesouro, que o secretário do Tesouro apresenta todo mês. Então, que a gente possa também ter algo semelhante no nível estadual, para harmonizar as informações, nivelar as informações e poder comparar as finanças estaduais. E, uma medida que é uma das mais importantes, limitar a despesa orçamentária, não financeira, a despesa orçamentária, a despesa primária dos estados, a 90% da receita corrente líquida. O que isso significa? Que os estados vão ter pelo menos 10% da sua receita corrente líquida disponível, ou para fazer primário, ou para fazer investimento. Com isso, você tem uma regra de longo prazo que garante um espaço para você abater a dívida, se for para fazer resultado primário, aí tem uma poupança que o estado faz para reduzir o seu endividamento, ou você ter uma margem de 10% da sua receita para fazer investimentos, em educação, em transporte, em saúde. No caso das despesas com o pessoal, também há uma série de medidas estruturais. Nós sabemos que, no caso dos estados, a principal despesa é a despesa de pessoal. No caso da União, a principal despesa é a previdência. No caso dos estados, a principal despesa é a despesa de pessoal. Então, também, a partir dessas reuniões ocorridas entre fazenda, planejamento e secretários estaduais, surgiu-se um consenso em torno dessas medidas que eu vou listar agora. Alterar o conceito de despesa de pessoal com a inclusão de terceirizados para atividades fim no conceito de despesa de pessoal e de apuração dessa despesa, também, utilizando a remuneração bruta do servidor. Por que isso? Vou dar um exemplo. Em alguns casos, em alguns estados, em alguns poderes, se exclui o imposto de renda pago pelo servidor do conceito de despesa de pessoal. Ora, isso é uma despesa de pessoal. Então, a ideia é que todo mundo tem o mesmo conceito de despesa de pessoal, que inclua não só o seu salário líquido, mas também o imposto de renda que é pago pelo servidor. A elaboração de um plano plurianual de despesa de pessoal, fixando um planejamento de quais vão ser as vantagens, os aumentos, os reajustes, para os servidores próprios dos estados, com validade de quatro anos. Qual o objetivo dessa medida? dar previsibilidade à evolução da folha de pagamento dos estados. Se vocês se lembrarem, a União tem tentado fazer isso nos últimos anos. Em 2012, o governo Dilma fez um acordo de três anos com o funcionalismo federal. Agora, no último ano, quando eu estava no Ministério do Planejamento e agora liderado pelo ministro Valdir, nós estamos também tentando fazer um novo acordo plurianual de reajuste, que prevê aumentos salariais, mas dá também um horizonte de quanto vão ser esses aumentos, não só no período de um ano, mas no período de dois a quatro anos. Com isso, melhora o planejamento para o governo e dá também mais previsibilidade aos servidores de como vai ser a evolução dos seus salários. Esse planejamento vai vedar concessão de aumento, reposição salarial, redução de carga horária ou outras vantagens nos últimos seis meses de governo. Por que isso? Porque em alguns casos isolados, em alguns estados, ocorreu uma prática de, no final de um mandato, se dar aumento com efeito para o governo seguinte. Então, esse plano plurianual também deve evitar que no final de um mandato seja dado um aumento com efeito, principalmente nos anos seguintes. Depois, uma medida mais técnica que vai alterar o valor no qual é acionado o limite de alerta. Vamos traduzir do economês isso. Os estados têm um limite de despesa de pessoal. Quando eles vão se aproximando desse limite, é acionado um alerta, dizendo, olha, você está próximo ao limite, você tem que tomar medidas. Hoje, esses limites são acionados quando você chega em 90% perto desse limite. Agora, esse alerta vai ser acionado quando você chegar a 85% do limite. É uma maneira de você disparar mais cedo um alerta sobre a necessidade de um controle de despesa de pessoal. Todas essas medidas são medidas estruturais, elas significam um maior controle sobre a folha de pagamento dos estados. Nós sabemos que, ao adotar essas medidas, vários estados poderão estar desenquadrados em relação a essas novas regras. Então, por isso, será dado um prazo de 10 anos para que os estados se adequem a essas novas regras. A que ritmo? 10% por ano. Então, você tem o que diz a nova regra, você tem a situação atual, a diferença entre a situação atual e a nova regra deve ser eliminada em um prazo de até 10 anos. Então, isso vai ser previsto também nessa lei complementar que nós vamos enviar ao Congresso. Então, o primeiro conjunto de auxílio, do lado, ele procura balancear um auxílio de curto prazo em troca de medidas estruturais de médio e longo prazo que vão melhorar de forma permanente as finanças públicas estaduais. Vai ser dado um alongamento na dívida com a União, um alongamento na dívida com o BNDES. Em troca disso, vão ser colocados os critérios que vão promover o maior controle das despesas correntes, das despesas de pessoal, e vão aumentar a transparência e a qualidade do gasto também no nível estadual. A partir dessas discussões, vários estados solicitaram um auxílio adicional. Por que isso? Porque tem vários estados que têm um nível de endividamento mais alto, principalmente alguns estados do sul e sudeste. Então, nas conversas, foi solicitado também um outro tipo de auxílio. E aí, depois de várias discussões, nós concordamos em dar um auxílio adicional em troca de contrapartidas adicionais. Se um auxílio adicional vai ser dado, é natural e adequado que também ocorram contrapartidas adicionais. Então, qual é o auxílio adicional? No curto prazo, para os estados que assim desejarem, será possível obter uma redução de 40% na prestação que eles têm que pagar para a União por 24 meses. Isso não é um desconto, é uma redução na prestação por 24 meses. Essa redução depois vai ser incorporada ao saldo e vai ser paga ao longo do período que foi alongado, ao longo dos 20 anos que foi alongado. Mas isso dá um alívio imediato, sobretudo aos estados que têm endividamento maior. Isso, a estimativa que nós temos, que essa redução de 40% pode dar no curto prazo, é uma estimativa de que ela pode dar uma redução adicional de R$ 3,5 bilhões em 2016, R$ 7,2 bilhões em 2017, e R$ 3,9 bilhões em 2018, se todos os estados optarem por essa redução. Por que 2016 só está aqui seis meses? Nós vamos mandar essa lei para o Congresso ao final do dia de hoje, ou não mais tardar amanhã de manhã. Então, a nossa previsão é que essa lei vai tramitar e se tudo der certo, será aprovada nesse primeiro semestre. A partir da aprovação dessa lei, já poderá ser assinado um acordo com a União para promover essa reestruturação. Então, nós prevemos que se tudo der certo, nós vamos trabalhar para que isso ocorra rapidamente, que isso já esteja em vigor no segundo semestre. Então, nesse caso, qual é o benefício? Uma redução de 40% por 24 meses no pagamento da dívida. E isso vai ser incorporado ao saldo para ser pago no restante do período. Qual é a contrapartida adicional? Sempre mantendo a mesma lógica. Há um benefício, há uma contrapartida. Nesse caso, como tem um benefício adicional, tem que ter uma contrapartida adicional. Qual é a contrapartida adicional? Reduzir em 20% a despesa mensal de cargo de livre provimento. Vocês lembrarem, na proposta anterior, era 10%. Quem optar por esse desconto adicional tem que reduzir mais 10%. Tem que reduzir 20% as despesas de cargo de livre provimento. Limitar as despesas de propaganda e publicidade a 50% do que foi feito em média nos últimos três anos. E o principal, não realizar operações de crédito, novas operações de crédito, pelo dobro do período de vigência de carência. Por que isso? Porque, nesse caso, esse benefício são para os estados mais endividados. São aqueles estados que têm dificuldade, pelo seu próprio nível de endividamento, de conseguir autorização para novas operações de crédito. Então, ao dar esse auxílio adicional, os estados não precisam de novas operações de crédito. E, com isso, eu posso direcionar o espaço que o governo tem para dar operações de crédito para aqueles estados que são menos endividados, para aqueles estados que não vão ser tão beneficiados com essa medida. Então, nós estamos procurando balancear as coisas. Para aqueles estados mais endividados, há possibilidade de um desconto de 40%. Temporário nas suas prestações. Para os estados menos endividados, não vai ser necessário esse desconto. Logo, eles vão ser mais beneficiados com autorizações de novas operações de crédito. A lógica é, a partir da aprovação dessa lei, já podem ser assinados esses aditivos. E os estados têm 180 dias, seis meses, para aprovar as leis, os regulamentos, as portarias necessárias para adotar essas contrapartidas. Então, esse é o conjunto do pacote de auxílio de estados aos estados e de reforma fiscal. Qual é o impacto total que isso pode ter se todos os estados utilizarem todos os mecanismos? Em 2016, pode ter um impacto. Aí, nós estamos contando que isso vai valer a partir do segundo semestre. O alongamento da lei 9496 pode dar 5 bilhões de reais, o alongamento do BNDES. Estou lendo a coluna de 2016, de cima para baixo. Então, o alongamento da lei 9496, que é a dívida que os estados têm com a União, pode dar um alívio de 5 bilhões. O alongamento da dívida com o BNDES, um impacto de 1,1 bilhão. E a redução de 40% temporária na prestação de 3,5 bilhões, totalizando 9,6 bilhões. Isso se todos os estados optarem por todos os mecanismos. Nós não achamos que todos os estados vão optar por todos os mecanismos. Vários estados já nos apontaram que não pretendem utilizar a redução de 40%, que preferem continuar tendo auxílio a operações de crédito. Então, muito provavelmente esse número vai ficar próximo de 6 bilhões de reais, mas nós só vamos saber esse número exato ao final do processo. Ao final, após a aprovação da lei e após a manifestação formal dos estados. Considerando o período como um todo, o impacto máximo em 3 anos seria de 45,5 bilhões de reais. Esse é um auxílio necessário nesse momento em que a economia brasileira passa por uma fase de ajuste de dificuldades, em que todos nós estamos tendo que fazer ajustes, as famílias estão fazendo ajustes, as empresas estão fazendo ajustes, os governos estaduais e o governo federal também estão fazendo ajustes. E nesse período é adequado que você dê um auxílio financeiro temporário em troca de contrapartidas para que você não só faça o ajuste necessário de curto prazo, mas que você saia dessa situação com as suas finanças públicas em uma melhor organização. Então, esse é o resultado final da negociação que nós fizemos com vários governadores e é isso que nós vamos colocar no projeto de lei complementar a ser encaminhado ao Congresso Nacional. Passando para o segundo tema, como falei, vão ser vários temas aqui, eu peço a compreensão de todos vocês para explicar cada um deles com um detalhe que é adequado. Agora, focando no caso da União. No dia, no final de janeiro, na reunião do Conselhão, eu já havia manifestado a intenção do governo de fazer uma proposta que colocasse um limite para o gasto primário da União, porque é importante controlar o crescimento do gasto do governo federal. Nos últimos anos, o gasto do governo federal tem crescido e isso tem sido compensado ou com redução de meta fiscal ou com aumento de carga tributária. Esse é um processo que não pode continuar indefinidamente, é preciso ter um limite para o crescimento do gasto do governo federal. Então, a ideia, nesse caso, é promover uma reforma estrutural para criar mecanismos para que a União possa controlar melhor o seu gasto. Por que é importante estabelecer um limite para o gasto? Primeiro, porque isso concentra a discussão orçamentária no que é mais importante, na composição das despesas. Ela concentra a discussão entre uma relação de custo-benefício entre os diversos programas. Se eu vou colocar mais recursos na saúde, eu vou ter que tirar recursos de algum lugar. Se eu vou colocar mais recursos no investimento, eu vou ter que compensar isso de outro lugar, que eu tenho um limite de gasto dado. Essa é a discussão orçamentária que todos nós vivemos no dia a dia das nossas famílias, das nossas empresas e tem que ser assim também no governo federal. Em segundo lugar, ao colocar um limite para o gasto público, eu evito a necessidade recorrente de aumentar a carga tributária. Se o gasto estiver controlado, não precisa aumentar a carga tributária. Segundo, em terceiro lugar, ao controlar melhor o gasto público, eu vou diminuir a rigidez do gasto público, vou diminuir a rigidez do chamado gasto obrigatório. E aí o governo vai ter mais espaço para atuar com o seu gasto discricionário, para atuar mais com gastos para estabilizar a economia quando isso for necessário. Se 90% do meu gasto é rígido, eu tenho muito pouco espaço para atuar e estabilizar a economia quando isso é necessário. Tendo maior controle de gasto, o governo tem mais capacidade de atuar para a estabilização da renda e do emprego, como é o caso atual, quando isso for necessário. Se você tem um gasto 100% rígido, na verdade, você pode fazer quase nada no curto prazo. Você tendo um controle maior do seu gasto obrigatório, você tem mais espaço para adequar o seu gasto discricionário às necessidades de curto prazo da economia. Quando a economia está crescendo menos, você pode reforçar o programa de investimento que gera emprego, que promovem uma recuperação da atividade. Quando a economia está crescendo mais, você pode diminuir esses programas para reduzir o endividamento do governo. E a experiência internacional mostra que os países que tiveram mais sucesso em equilibrar suas contas públicas são justamente os países que têm regras de controle de gasto. Então, aqui, nós não estamos inventando nada novo, nós não estamos produzindo uma jabuticaba, nós estamos nos baseando em experiências bem-sucedidas no resto do mundo. Para dar um exemplo de como evoluíram as despesas primárias, esse gráfico aí mostra a evolução das despesas primárias em percentual do PIB desde 1997. se as despesas primárias tiveram um crescimento ali até 2002, depois disso, elas ficaram relativamente estáveis em até 16% do PIB até 2011, e a partir do momento que houve uma desaceleração do crescimento da economia e um aumento também, e a continuação do aumento dessas despesas, o volume de despesas dos primários do governo vem crescendo, sobretudo nos últimos três anos, porque houve uma redução do crescimento. Isso aí é o que nós economistas chamamos de uma razão, tem um numerador, tem um denominador. O numerador, que são as despesas públicas, continuaram crescendo, e o denominador, que é o PIB, desacelerou. Então, isso se verifica um aumento maior no crescimento das despesas nos últimos anos. Olhando para a decomposição entre despesas obrigatórias e despesas discricionárias, e aí a gente só tem dados a partir de 2002, por quê? Porque é a partir de 2002 que tem LRS, que existe com mais clareza essa distinção do que é despesa obrigatória e do que é despesa discricionária. As despesas obrigatórias, nós podemos observar que elas ficaram relativamente estáveis ali de 2005 até 2013 em algo em torno de 13% do PIB. A partir de 2014, com a desaceleração do crescimento, as despesas obrigatórias continuam a crescer, porque as regras são dadas pelas leis e pela Constituição, mas o PIB passou a crescer mais lentamente. Então, a gente observa esse crescimento bem forte das despesas obrigatórias. E é por isso que nós temos enfatizado que na fase atual da economia brasileira, nós temos que evoluir do ajuste fiscal para a reforma fiscal. Evoluir de medidas de curto prazo para medidas de longo prazo que dêem instrumentos ao governo brasileiro para controlar melhor as chamadas despesas obrigatórias. Passando para as despesas discricionárias, essas despesas apresentaram um crescimento maior, sobretudo a partir de 2013 e 2014, e a partir de 2015 nós fizemos um forte ajuste. Lembrando, ano passado, nós fizemos o maior contingenciamento da história do Brasil, desde que existe contingenciamento, desde que existe LRF, reduzimos as despesas discricionárias em 0,7% do PIB, e esse ano o contingenciamento que já foi feito traz as despesas discricionárias um pouco mais abaixo, para 3,8% do PIB. Infelizmente, isso não é suficiente. Por quê? Porque no orçamento de 2016, de cada 100 reais de despesas discricionárias, 91 reais e 50 centavos são despesas, desculpa, de cada 100 reais de despesas primárias, 91 reais e 50 centavos são despesas obrigatórias. Só 8 reais e 50 centavos são despesas discricionárias. Então, no curto prazo, o governo tem um controle muito pequeno sobre o volume das suas despesas. Então, para endereçar esse ponto, como nós já tínhamos pré-anunciado na reunião do Conselhão, e desde então temos trabalhado em conjunto com a Casa Civil e o Ministério do Planejamento, a nossa proposta é estabelecer um limite, um teto para o crescimento das despesas primárias federais. Como vai ser operacionalizado isso? A LRF vai determinar que o plano plurianual terá que estabelecer um volume máximo para as despesas primárias em percentual do PIB. Então, o que é o plano plurianual? Todo primeiro ano do governo, o governo tem que fazer um plano para os próximos quatro anos. É a ideia que esse plano chegue e coloque, olha, nos próximos quatro anos a despesa primária vai ter que ser no máximo X por cento do PIB. No caso, estados e municípios, esse limite vai ser dado como um percentual da receita primária total, porque foi assim que os secretários de fazenda melhor acharam. Fixado esse limite em percentual do PIB no PPA, quando você for elaborar o orçamento anual, e no caso do governo, quando você vai fazer a chamada LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, você vai traduzir esse percentual num valor. Então, você vai dizer lá, o limite máximo para a despesa é X por cento do PIB. X por cento do PIB para o ano de 2019 é um trilhão e tantos bilhões de reais. Aí você fixou um valor. Esse valor é o teto da despesa. Se ficar verificado na elaboração da lei orçamentária que a despesa pode exceder esse limite, serão acionados cláusulas automáticas de ajuste de despesa. Para quê? Para trazer a despesa para baixo desse limite máximo. Novamente, aqui nós estamos adotando uma prática que não é exatamente igual, mas segue a lógica de um mecanismo que foi adotado nos Estados Unidos, que estabeleceu alguns limites de contenção de despesa automática caso a despesa ultrapassasse o determinado nível. Então, a ideia aqui é que, ao elaborar o orçamento, se verificar que a legislação em vigor, as condições da economia vão levar a despesa a um nível considerado excessivo e, nesse ponto, nós não estamos dizendo o que é nível excessivo. Nós estamos apenas delineando as regras. Caberá ao Congresso Nacional, no PPA, na LDO, determinar o que é ou não excessivo. A ideia aqui é estabelecer o mecanismo para que o Estado possa atuar. então, se houver previsão que o gasto vai extrapolar esse limite que ainda terá que ser definido pelos representantes eleitos pela população, você pode acionar um ajuste automático. Esse ajuste automático envolve três estágios sequenciais. O primeiro estágio, você restringe a ampliação do quadro de pessoal, vedando a criação de novos cargos e funções e alteração de estruturas de carreiras e também contratação de pessoal, ressalvadas as reposições necessárias. Há também uma restrição a aumentos reais, a permitida aumentos nominais de salário, mas há uma restrição para aumentos reais de servidores. Há também uma restrição a aumento real de despesas de custeio e despesas discricionárias. Se você está com gasto excessivo, não é adequado você aumentar esse gasto em termos reais. E há também uma redução das despesas com cargos de comissão, então é que uma redução de pelo menos 10%. Similar ao que a gente colocou no programa dos Estados. Então a União não só está propondo uma coisa para os Estados, está também propondo para si mesma regras de controle de gasto. Esse primeiro estágio, se ele for suficiente para trazer o gasto abaixo do limite definido pelo Congresso, o processo para por aí. Se ele não for suficiente, nós vamos para um segundo estágio. qual é o segundo estágio? Aí você tem uma vedação de aumentos nominais. Você não tem um aumento nominal de despesas com servidores, ressalvado o mínimo constitucional, que determina o aumento mínimo. Também há uma restrição, a concessão de novos subsídios, novas desonerações. Se eu estou numa situação de gasto excessivo, não é adequado conceder novos subsídios e novas desonerações. Se mantém as vigentes, mas não se amplia concedendo os novos subsídios e novas desonerações. Há uma restrição ao crescimento real da despesa discricionária de custeio, e aí você tenta manter as despesas de custeio e despesas discricionárias no mesmo nível real, e uma redução adicional das despesas de carro comissionado. Se esse estágio for suficiente para trazer o gasto ao limite, isto é suficiente, o processo para por aí. O terceiro estágio de ajuste de controle de despesa envolve, e é o último estágio, envolve um conjunto de limitações adicionais. Se os dois estágios anteriores não forem suficientes, o salário mínimo continuará crescendo pela inflação. Está garantido o crescimento do salário mínimo pela inflação. Um crescimento real do salário mínimo fica, então, adiado até que a situação se normalize. Mas está garantido o aumento do salário mínimo pela inflação. Está garantida a manutenção do poder de compra do salário mínimo como determina a Constituição. Além disso, é possível adotar cortes nas despesas com benefícios servidores, com uma redução em até 30%, em auxílio moradia e outros tipos de auxílio. e uma redução voluntária das despesas com servidores, implementando programas que já existem hoje, mas que não são muito utilizados, que é programas de desligamento voluntário ou de licença temporária. Então, através desses três mecanismos, nós achamos que é possível dotar o governo federal à união de mecanismos efetivos para controlar o crescimento do seu gasto, se e quando o gasto se tornar excessivo. E o que me diz quando esse gasto é excessivo? Vai ser o limite fixado pelo Congresso Nacional. O que a lei está colocando é uma regra para lidar com casos de gasto excessivo. A lei não está dizendo o que é o gasto excessivo. É mais ou menos o que a LRF já faz em relação ao resultado primário. A LRF diz o quê? O governo tem que ter uma meta de resultado primário. A LRF não diz qual é o valor da meta de resultado primário. Ela diz que aquela meta é fixada ano a ano pelo Congresso Nacional de acordo com as condições de economia. A regra que nós estamos propondo aqui é que se diga também que a lei tem que estabelecer um limite máximo para o gasto primário e mecanismos que garantam o cumprimento desse limite máximo. Qual vai ser esse limite máximo? É uma decisão que vai ser tomada a partir da aprovação dessa lei ano a ano de preferência no primeiro ano de cada administração ao fazer o PPA. Então, esse é o segundo ponto que nós estamos anunciando hoje formalizando uma ideia que foi apresentada inicialmente em linhas gerais na reunião do Conselhão. Agora, nós vamos... Esse é um projeto de lei complementar. Esse é um projeto de lei complementar que irá junto do projeto de lei complementar de auxílio aos estados e municípios. Estou falando de um projeto de lei complementar. Então, um projeto de lei complementar vai ao auxílio dos estados e municípios, vai esse limite de gasto e esse mecanismo de controle limite de gasto. Tem mais duas coisas que vão nesse projeto de lei complementar, que são os dois tópicos, dois últimos tópicos que eu vou apresentar agora. Já agradeço antecipadamente a paciência que vocês estão tendo com essa explicação que é realmente longa. Terceiro ponto que vai no projeto de lei complementar. Nos últimos anos, nós temos verificado um problema recorrente. Um problema recorrente que tem levado o governo a revisar as suas metas de resultado primário diante da performance da receita. Desde o fim do superciclo de commodities, a receita do governo tem caído. Hoje, a receita tributária, a carga tributária do governo federal, diferente do que algumas pessoas colocam, na verdade, ela hoje está mais baixa do que no nível de 2011 e 2012. Na verdade, a carga tributária não previdenciária do governo federal, ela está no nível de 2002. Então, isso tem gerado situações recorrentes de alteração da meta. E nós vamos, como eu falei amanhã, apresentar o nosso pedido de alteração da meta para 2016, uma situação conjuntural. mas nós também achamos necessário endereçar esse ponto de uma maneira estrutural. Para que não fique só, ano a ano, o governo tendo que apresentar propostas de mudança, uma vez sim, outra vez não. É preciso também ter um mecanismo estrutural para lidar com casos em que a União se defronta com uma forte queda de receita. É preciso adotar regras mais racionais de contingenciamento para casos extremos. E o que são casos extremos? Casos de baixo crescimento. Caso em que há uma queda no crescimento da economia que afeta, como eu falei, a receita de todos os agentes, famílias, empresas e governo. Então, é por isso que nós estamos propondo uma terceira modificação a ser encaminhada nesse projeto de lei complementar, que é criar o regime especial de contingenciamento, o REC. Regime especial de contingenciamento. Esse é um regime que poderá ser decretado quando a economia estiver em baixo crescimento nos termos já previstos pela LRF. A hipótese de baixo crescimento já está especificada na LRF. Ela já tem uma cláusula que define o que é baixo crescimento. O que a LRF define como baixo crescimento? O artigo 66 da LRF diz, por exemplo, que os prazos estabelecidos nos artigos 23, 31 e 70, que são os artigos que lidam com os limites de gasto dos Estados, poderão ser duplicados, ou seja, poderá ter um prazo maior de ajustamento no caso de crescimento real baixo ou negativo do produto interno bruto, nacional, regional ou estadual, por um período igual ou superior a quatro trimestres. traduzindo do economês, se a economia estiver crescendo pouco, você pode fazer, você pode dilatar os períodos de ajuste dos Estados e dos municípios às suas regras. E o que é a economia crescer pouco? O que é definido como economia crescer pouco? Na LRF, no parágrafo 1º do artigo 66, entende-se por baixo o crescimento, taxa de variação real acumulada do produto interno bruto inferior a 1%, no período correspondente aos quatro últimos trimestres. Traduzindo do economês, entende-se por baixo o crescimento, quando a renda, a soma do valor dos produtos e bens servidos produzidos pelas empresas, pelas famílias brasileiras, foi inferior a 1%. Então, nessa situação, que é uma situação atípica, é uma situação que não ocorre normalmente, mas que, infelizmente, está ocorrendo agora na economia brasileira. Então, a nossa proposta é criar um regime especial de contingenciamento que pode ser aplicado, não é obrigatório, ele pode ser aplicado em períodos de baixo crescimento, utilizando a definição de baixo crescimento que já consta da LRF. E o que esse regime especial de contingenciamento permite? No caso do governo adotar um regime especial de contingenciamento, o governo poderá preservar despesas de caráter essencial ou estratégico. Porque pode acontecer, como aconteceu no ano passado, uma queda substancial de receita, devido à queda do crescimento do PIB ou devido à queda do crescimento de commodities, que torna necessário um contingenciamento muito substancial. Um contingenciamento que pode colocar em risco a manutenção de algumas despesas essenciais para o funcionamento do Estado, essenciais para prestar os serviços básicos, serviços públicos básicos para a população. Então, no caso de um regime especial de contingenciamento, o governo poderá preservar, por exemplo, investimentos em fase final de execução. Às vezes, nós temos investimentos que faltam só 5, 10% para serem concluídos. Exemplo, Ferrovia Norte-Sul. Falta muito pouco para concluir a Ferrovia Norte-Sul. Outro exemplo, integração do, projeto de integração do São Francisco. Falta muito pouco para concluir esse projeto. Então, o governo poderá preservar esses projetos do contingenciamento. Outras coisas que podem ser preservadas, despesas essenciais para a prestação de serviços públicos, despesas de segurança, despesas de educação, despesas de saúde, que são necessárias para manter o atendimento básico à população. São despesas de interesse social. A preservação dessas despesas atende o preceito da Constituição. Você tem que preservar despesas de interesse social. Você tem que garantir o bom funcionamento do Estado e o atendimento das demandas da população. E também, despesas necessárias para o funcionamento dos órgãos do governo. Despesas de água, despesas de energia, despesas de manutenção predial, de segurança. Ou seja, mesmo na situação que você tem uma queda, substancial, de receita, num período de baixo crescimento, nesse regime, o governo pode preservar despesas para, por exemplo, não ter que cortar água de hospital, nem luz de escola. Não ter que cortar merenda de aluno, nem ter que cortar despesas básicas para manter o nosso soldado, despesas básicas para manter a vigilância de fronteiras, a emissão de passaporte, a emissão de moeda, despesas essenciais para o funcionamento da economia brasileira. Com isso, nós estamos querendo dar uma racionalidade maior ao contingenciamento. Essa racionalidade é uma racionalidade com justificativa. O governo, ao se optar por um regime especial de contingenciamento, ele pode preservar algumas despesas consideradas essenciais, prioritárias ou estratégicas, mas isso tem que ser feito com justificativa. As autoridades vão ter que justificar por que aquelas despesas são essenciais, não é qualquer despesa. Se eu quero preservar, por exemplo, a despesa de merenda escolar, eu tenho que fazer uma justificativa por que é necessário preservar a despesa de merenda escolar, mesmo num cenário de baixo crescimento. Então, só para dar um exemplo de despesas que poderiam compor o regime especial de contingenciamento, investimentos estratégicos em defesa. Vou dar outro exemplo. O Brasil tem um programa de lançamento de satélite. Lançamento de satélite obedece um cronograma internacional. O Brasil tem uma janela para lançar um satélite. Se nós não lançarmos esse satélite nessa janela, a próxima oportunidade vai vir daqui a cinco, dez anos. É uma oportunidade que nós não podemos perder. É de interesse estratégico do país. Para melhorar as telecomunicações, melhorar os serviços de informação no Brasil. essa é uma despesa do caráter estratégico. Investimentos em fase final de execução. Já falei da Norte-Sul, já falei da integração do São Francisco, já falei das rodovias. Então, tem vários estágios. Não se trata de investimento novo. Se trata de investimento que já está em execução e muito próximo de ser completado. Um investimento que custa mais caro você parar ele hoje para retomar ele daqui a cinco anos do que você fazer ele agora. merenda escolar, custeio das instituições federais de ensino superior. Não estamos falando de expansão de institutos técnicos de universidades. Estamos falando de garantir o custeio básico das universidades, dos institutos técnicos. Fiscalização tributária, dá os recursos necessários para a Receita Federal cumprir a sua obrigação e fiscalizar e arrecadar. Dá os recursos necessários para a Polícia Federal continuar emitindo os passaportes e controlar melhor as nossas fronteiras. Dá os recursos necessários para o TSE fazer as eleições de um modo seguro, adequado. Dá os recursos adequados para o INSS continuar atendendo os nossos aposentados. Dá os recursos adequados para a gente manter o nosso sistema penal. Todas essas despesas têm que ser justificadas. Ao utilizar o regime especial, se o governo quiser utilizar o regime especial de contingenciamento, ele vai ter que justificar cada autoridade, cada ministério, vai ter que justificar por que aquela despesa é essencial. Como vai ser essa prestação de contas? Quando a situação de baixo crescimento for verificada e o governo decidir acionar o regime especial de contingenciamento, os órgãos deverão encaminhar justificativas sobre as despesas consideradas essenciais e prioritárias, para que elas possam ser incluídas no REC. Isso vai ser submetido às autoridades de controle, vai fazer parte dos relatórios usuais de programação financeira que são encaminhados ao TCO. E esse é um mecanismo de controle e de melhor governança. E nos anos em que o regime especial de contingenciamento for aplicado, além dessa prestação de contas em real time, na medida em que ela é feita, em cada decreto bimestral, ao final do ano, o governo tem que encaminhar uma explicação ao Congresso Nacional, justificando o que foi preservado, por que foi preservado e qual foi o resultado dessa preservação. Com isso, senhoras e senhores, e principalmente para as pessoas que estão ouvindo isso em casa, nós estamos procurando manter o controle necessário sobre as despesas do governo e, ao mesmo tempo, fazer isso de uma forma que não prejudica a população brasileira, de uma forma que garanta a manutenção dos serviços essenciais de Estado, que garanta a manutenção dos funcionamentos dos hospitais e das escolas, que garanta os recursos necessários para que a polícia, para que a Receita Federal cumpra suas funções, que garanta o funcionamento do Estado para atender a população brasileira. E tudo isso de uma forma transparente e com prestação de contas, que é como é feito nas principais economias do mundo. Agradeço pela terceira vez a paciência de vocês. Eu vou para o quarto e último item do projeto de lei complementar que nós vamos encaminhar ao Congresso Nacional. Esse não tem muito a ver com a execução fiscal, tem a ver com as operações do Banco Central. Todos esses quatro itens são o mesmo projeto de lei complementar. Como eles todos envolvem lei complementar, nós decidimos colocar todos eles em um projeto só, até para que ele possa ser apreciado com a velocidade necessária que a economia precisa nesse momento. Bom, nesse caso, agora eu vou mudar o seletor, vou falar de política monetária, vou falar de Banco Central. Nos últimos anos, no Brasil e em vários países do mundo, foi necessário expandir a liquidez por motivos diferentes. Nos Estados Unidos, na Europa, o Banco Central Europeu e o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, tiveram que fazer o tal do quantitativism. eles tiveram que comprar títulos públicos e privados, jogando recursos na economia. Quando o governo compra um título, o que ele faz? Ele pega o título e joga moeda na economia. E aquela moeda fica lá. Como os bancos centrais do mundo também têm uma meta para a taxa de juros, ao final do dia, eles têm que retirar aquela moeda que eventualmente seja excessiva. E como é que eles fazem isso? Eles fazem isso ou vendendo títulos nas chamadas operações compromissadas ou através de depósitos remunerados, recolhendo essas reservas excessivas para que os bancos possam depositar no Banco Central. Então, no caso dos países desenvolvidos, houve uma expansão de liquidez devido ao quantitativism. No caso do Brasil, também houve uma expansão de liquidez nos últimos anos, devido ao quê? A acumulação de reservas internacionais. Quando o governo compra dólares, ele dá algo em troca. O que ele dá em troca? Reais. Quando o governo compra dólares, ele bota reais na economia. E se aquele volume de reais na economia se demonstra excessivo ao final de um dia, o governo tem que ir lá e retirar esses reais da economia vendendo títulos, fazendo o que os economistas chamam de operações compromissadas ou zeragem automática. Pois bem, no caso do Brasil, o principal instrumento para fazer isso são operações compromissadas. Esse é o único instrumento que o Banco Central tem para fazer isso. Para retirar a liquidez da economia, ele tem que ir lá e vender um título público e tirar essa liquidez da economia. Em outros países do mundo, e aí novamente, isso não é jabuticaba, ocorre na Europa, ocorre nos Estados Unidos. Além de operações compromissadas, há esse mecanismo chamado depósitos voluntários remunerados no Banco Central. novamente, depósitos voluntários remunerados no Banco Central. Então, o Banco Central, ele pode retirar a liquidez da economia ou vendendo títulos ou captando depósitos dos bancos. Isso é feito pelo Federal Reserve, que é o Banco Central americano, isso é feito pelo Banco Central europeu. Nos últimos anos, o gráfico vai mostrar que há uma certa correlação. A linha laranja é o volume de reservas internacionais do Brasil em bilhões. A linha azul é o volume de operações compromissadas feitas pelo Banco Central. Nos últimos anos, ao comprar reservas, o Banco Central injetou liquidez na economia e teve que esterilizar isso, teve que compensar isso, fazendo operações compromissadas para retirar essa liquidez da economia. Então, o que nós estamos propondo agora é dar um mecanismo adicional para que o Banco Central possa fazer melhor essas operações de política monetária. A ideia é autorizar o Banco Central a também ter a possibilidade de receber depósitos voluntários e remunerados das instituições financeiras. O que no resto do mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, é chamado de excess reserves, reservas excessivas, reservas que estão além das reservas compulsórias. são aquelas reservas que os bancos têm além do que eles já têm que cumprir normalmente pela regulação do CM&E. Então, a ideia é autorizar o banco, dar mais um instrumento para que o Banco Central possa realizar o seu controle diário de liquidez. Continua tendo cooperação compromissada, mas agora tem um instrumento adicional. O que essa lei propõe, eu vou passar para o último slide, o que essa lei propõe é criar esses depósitos remunerados, é uma alteração na lei do Banco Central, dizendo que o Banco Central pode fazer operações compromissadas e pode também ter depósitos voluntários remunerados. Isso, então, vem a criar uma alternativa, isso não é uma substituição, é uma alternativa. Essa lei, uma vez aprovada, o Banco Central, então, vai poder decidir no dia a dia qual é o melhor instrumento que ele vai usar para administrar a liquidez da economia, se ele vai querer fazer operação compromissada ou se ele vai querer fazer depósito remunerado. Isso vai alinhar as práticas do nosso Banco Central às melhores práticas adotadas pelos principais bancos centrais do mundo, nos Estados Unidos e na Europa, e vai possibilitar que a gente alinhe as nossas estatísticas de dívida às estatísticas internacionais, que hoje, pelo fato do Banco Central não poder receber reservas voluntárias dos bancos, ele tem que fazer tudo via operação compromissada. Para fazer operação compromissada, ele precisa o quê? Ele precisa ter alguma coisa para dar para o sistema financeiro para tirar o real, ele precisa ter título público. Então, como o Banco Central não tem outra alternativa à operação compromissada, recorrentemente, o Tesouro Nacional tem que emitir títulos para dar ao Banco Central para que o Banco Central possa fazer sua administração de liquidez. sendo que na maior parte do mundo isso não é necessário. O Banco Central pode fazer ou via operação compromissada ou via captação de depósitos voluntários dos bancos. Ao fazer isso, nós estamos alinhando as práticas monetárias do Brasil às práticas monetárias internacionais. Essa é uma medida que nós temos discutido com o Banco Central já há alguns meses. É uma medida que já vem sendo discutida no mercado financeiro, inclusive proposta por vários economistas do mercado financeiro como necessária para a melhor execução da política monetária no Brasil. Essa é uma mudança que vai na lei. Colocar isso na lei não significa que amanhã o Banco Central vai deixar de fazer operação compromissada. Essa é uma lei que vai ao Congresso Nacional. Quando essa lei for aprovada, aí esse instrumento vai ter que ser regulamentado pelo CMN, depois de regulamentado pelo CMN, aí o Banco Central vai poder utilizar esse instrumento dia a dia, caso a caso, na intensidade que o Banco Central achar adequado. Então, essas são as quatro medidas de reforma fiscal, de melhora das finanças públicas que nós vamos colocar nesse projeto de lei complementar a ser mandado ao Congresso Nacional. se tudo der certo, ainda no final do dia de hoje ou no mais tardar amanhã de manhã. Só para terminar, sobre os assuntos de 2016, sobre a alteração da meta de 2016 e o novo decreto de programação orçamentária de 2016, nós preferimos falar sobre isso amanhã, apresentando os detalhes através de uma nota de imprensa e os esclarecimentos necessários amanhã, porque aí é um assunto de curto prazo, que diz respeito somente às finanças de 2016. Hoje nós estamos aqui anunciando assuntos de curto e de longo prazo, medidas que se aprovadas podem ter um impacto já nesse ano, mas são medidas estruturais, que têm impacto também para os próximos anos, medidas que têm impacto para esse governo, mas também têm impacto para todos os próximos governos, que têm impacto para a União e têm impacto também para todos os 27 governos estaduais. com isso eu entendo que a gente vai dar um break para vocês receberem o material e a gente volta dentro de 10 minutos para responder as perguntas. Muito obrigado. Nós acompanhamos a apresentação do ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, sobre o encaminhamento de medidas de reforma tributária. Podemos voltar a qualquer momento. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.